Olá, pessoal! Então, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas próximas leituras, leituras de novembro e dezembro. Sim, novembro já, né? Já está quase acabando o mês já, mais da metade do mês, mas começarei essas leituras em novembro e terminarei provavelmente em dezembro ou comecinho de janeiro. Mas são as minhas próximas leituras e para concluir, as leituras de setembro e outubro, eu já terminei de ler Christine do Stephen King. Postaria o vídeo provavelmente semana que vem, no final de semana que vem. Não vou dar spoilers do que eu achei do livro, mas conversaremos em breve sobre ele. Já postei vídeo sobre Grandes Esperanças do Charles Dickens, amei aquele livro, vou deixar aqui em cima, lá embaixo, para vocês. E também... Ah, é! Vermelho e Negro do Senão. Ainda estou lendo. Gente, estou gostando, tá? A escrita é muito boa, a forma que ele, assim, conta a história é divertida, os capítulos são curtos, então é um livro muito divertido. Mas o Juliano é muito chato. Gente, ele é chato demais, então às vezes eu... Tudo bem que eu estava focada, assim, em terminar Christine, ainda não estava dando muita atenção para o Vermelho e Negro, mas às vezes eu, assim, estou empolgada com o livro. E é um menino chato, ele me irrita. Mas tudo bem. Eu tenho certeza que eu vou o amar. Enfim, gente, é claro que eu falo isso, né? Assim como brincadeira, é muito na superfície, eu sei que tem todo o desenvolvimento do personagem e tudo mais, mas essa primeira impressão do Juliano é boa. Mas vamos lá. Postarei não sei quando, mas não se preocupem porque esse vídeo é do projeto 6 livros para 2023. Eu terminarei, sim, esse projeto este ano, ok? Inclusive, o livro de novembro e dezembro está aqui nessa listinha e vou mostrar para vocês. Mas é isso, gente. Mais uma vez, me desculpa pela demora e, assim, o hiato, né? De três semanas, eu acho, e duas semanas que a gente teve. Eu realmente, sempre que eu acho que está tudo certo, que está tudo bem e que eu vou conseguir postar todos os livros, terminar os livros, gravar os... Eu ia falar gravar os livros. Gravar os vídeos e postar os vídeos, alguma coisa acontece. E é principalmente, eu acho que não é nem que eu não consigo terminar de ler os livros, é principalmente eu ter a oportunidade de gravar, assim, ter o tempo e a chance de gravar os vídeos, isso que me atrapalha um pouco. Mas, se tudo der certo agora em janeiro, não. Em dezembro eu terei muito tempo para gravar, muito tempo para postar e espero conseguir postar um vídeo por semana. Essa é a minha meta. E é isso, gente. Está frio aqui. Inverno chegou na Irlanda. E acho que vai nevar na semana que a gente vai viajar. Então, vamos viajar e acho que não vamos ver a neve aqui na Irlanda. Mas, tudo bem. Está bem friozinho, eu estou super cozy com essa minha roupinha, tomando meu chazinho. Tchau. E é isso, gente. Vocês sabem que eu sou uma outra pessoa no inverno e no outono. Eu sou feliz porque o calor me irrita. Mas, tudo bem. Vamos lá para esta pilha de livros. Eu estou muito empolgada não só para falar sobre eles, mas para lê-los também. Então, vamos lá começar. Já que eu o mencionei, começarei então a falar sobre Persuasão da Jane Austen. Esse livro aqui, quem me deu este exemplar, foi o Gabriel de aniversário este ano. E eu estou muito empolgada para ler este livro porque é o livro da Jane Austen favorito da minha mãe e do Gabriel também. E eu acho que muita gente fala que este livro aqui realmente é um dos melhores dela. Mas, assim, ela escreveu pouca coisa, né? Eu já ouvi dizer que o melhor é Emma, já ouvi dizer que o melhor é Orgulho e Preconceito, que o melhor é Razão e Sensibilidade. Eu só li Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade e amo os dois. Mas eu estou bem empolgada para ler Persuasão. Eu sei que a história é sobre uma menina, né? Uma moça chamada Anne Elliot e ela está noiva de um rapaz, que eu já esqueci o nome. Eu sei que o sobrenome dele é Wentworth. Mas ela está apaixonada por esse rapaz, está noiva dele, vai casar. Mas aí a família dela e uma outra senhora a convencem a terminar o noivado, porque parece que ele não tinha muita... Assim, eles achavam que ele não tinha muita prosperidade no futuro, alguma coisa assim, né? Não sei direito. Aqui realmente fala que eles estavam tentando convencê-la a terminar o noivado porque ele não era bem-sucedido, alguma coisa assim. E aí ela acaba terminando o noivado com ele e tempo passa, ela fica muito triste porque ela realmente gostava dele, né? Aí é a que fala no blurb, né? Aqui na sinopse fala que ela nunca o esqueceu. E então lá parece que ele volta. E aí não sei como é que ele estará de vida, não sei se ele já tem outra pessoa, não sei como é que, né? O que que as coisas, como as coisas se desenrolaram, veremos quando eu ler o livro. Mas estou muito empolgada. É um livro curto de duzentas e poucas páginas, então meu plano, né, gente? É terminar bem rapidinho e postar pra vocês em dezembro. E é isso, gente. Essa edição aqui é da Penguin English Library e eu vou deixar os links da Amazon aqui embaixo pra vocês adquirirem os livros. Caso vocês queiram, vocês ajudam muito o canal. Mas deixarei, sempre deixo, né? E deixarei desta vez também o exemplar, a edição em inglês e também em português. Tá bom? Então é isso. Essa daqui será que... Não sei se é a minha primeira leitura, assim que eu já ia falar, né? Assim que eu chegar no Canadá, mas com certeza é uma leitura obrigatória para este mês de dezembro, porque ele é o livro de novembro e dezembro do nosso projeto Seis Livros para 2023. Quem não conhece o projeto, deixarei o link aqui em cima e lá embaixo pra vocês. E a gente já tem vídeo sobre quatro livros. Então só tá faltando o Vermelho, o Negro e o Persuasão. Então é isso, gente. Primeiro livro. Segundo livro, que eu tô muito feliz... Porque eu nunca li esse livro na minha vida. E muita gente já leu. Muita gente ama. Todo mundo fala que é um tipo de livro que traz muita felicidade no seu coração e te faz ficar com aquela sensação de aconchego, aquela felicidade que não depende de nada, não depende de grandes acontecimentos. Aquele aconchego, aquela felicidade dentro do seu coração mesmo, que é Anne of Green Gables. Gente, olha que edição belíssima. Eu vou tentar encontrar na Amazon pra vocês essa edição aqui mesmo, que é da... Ai, gente. Ah, é da Wordsworth também, Editions, mas parece que é uma diferente. E olha que coisa linda, gente. Life is worth living as long as there's a laugh in it. Ai, que bonitinho. Muito lindo. E engraçado, gente, que eu lerei pela primeira vez Anne of Green Gables no Canadá. Então, assim, pra quem não sabe, a Lucy, acho que é Lucy o nome dela, Montgomery, ela é canadense. Era canadense, né? Canadense. E essa história se passa no Canadá. Ela se passa numa ilha chamada Prince Edward Island, numa cidade fictícia. A ilha existe lá no Canadá, mas a cidade é fictícia. Eu já esqueci agora o nome da cidade, gente. A ver, a ver. Vou colocar aqui embaixo pra vocês. Mas eu achei, assim, super interessante. Inclusive, o Gabriel falou, ah, você tem que ler Anne of Green Gables, né? É um clássico, você tem que ler. É, leva pro Canadá. E aí eu nem me toquei, né? Que se passa no Canadá e eu lerei este livro no Canadá. Vamos passar aí nossas férias, né? O Natal, tudo. Lá, acredito que todos os próximos... Todos os próximos, enfim. Os próximos vídeos estarei em cenário, com cenário diferente, porque estarei lá, né? Estarei em British Columbia, não estarei aqui na Irlanda. Mas vai ser um belo de um tempo. Aí que a gente vai passar lá. Graças a Deus. E leremos Anne of Green Gables. Ah, tô muito feliz, gente. Mas não terá vídeo no canal. Porque talvez tenha um... Ah, uma boa ideia. Talvez eu faça um vlog lendo Anne of Green Gables. Pode ser interessante. Mas eu não postaria um vídeo sobre este livro, porque eu quero ler toda a série, né? Uma série aí de cinco livros? Eu não sei. Realmente não sei. O que eu sei desse livro é que essa menina, né? É uma órfã. É uma jovem de 11 anos, eu acho. O nome dela é Anne. E ela acaba indo morar com dois irmãos. Já de meia idade, eu acho. Uma moça e um rapaz. Um homem e uma mulher, né? E ela parece que é mandada pra eles por engano. Porque eles queriam adotar um menino pra ajudar na fazenda. E eles acabam adotando a Anne. E eu não sei muito sobre esse livro. A única coisa que eu sei é que é pra ele trazer sentimentos parecidos que o Poliana traz. Que eu amo Poliana de paixão. Eu já li Poliana e Poliana adulta. Poliana jovem, não lembro agora. E os dois são muito lindos e realmente me trazem aquela alegria, aquela felicidade que eu tava falando pra vocês. Aconchegante. E se for parecido com o Poliana, eu já tô muito feliz com essa leitura aqui. E mal posso esperar. E essa edição aqui, gente, é realmente linda. Gabriel também me deu. Acho que foi de aniversário também. Ele sempre me dá livro. De aniversário, de Natal, tudo ele sempre me dá livro. Mas essa edição, realmente, gente, eu fiquei apaixonada. E ela tem... Ela é bem gorducha. Deixa eu ver quantas páginas. 444 páginas. Mas olha a diagramação. As letras são realmente muito grandes, né? Então acho que essa leitura será rápida também. Mas tô muito feliz e talvez eu faça vlog. É, fiquei empolgada agora pra fazer esse vlog. Vamos ver se eu consigo fazer vlog de Natal também lá no Canadá. Mostrar um pouquinho, né? Lá da onde a gente fica. A gente fica numa ilha lá também. E... Ai, que legal. Se passa numa ilha, eu vou ficar numa ilha. Enfim. Muito feliz com essa próxima leitura de Anne of Green Gables. E, gente, a próxima leitura foi um livro. Ou é um livro. Que eu, na verdade, comecei a ler. E até postei lá no Instagram uma foto dele. Eu lembro, eu fui pra um... Tava esperando, acho que o Gabriel, alguma coisa assim. Aí eu fui numa livraria, que é a Hodges & Fidges. Que eu gosto muito aqui de Dublin. E... O livro é grande, né? Não é aquela pequenininha que eu vou, não. É uma bem grande, ela é linda. E aí eu tava afim de comprar um livro. Aí eu comprei esse livro aqui. Sentei lá num restaurante. Pedi uma taça de vinho branco. E li a introdução. E fiquei empolgadíssima pra ler o livro. Mas aí eu comecei a ter que ler outras coisas pro canal, eu acho. E deixei esse livro aqui de lado. E resolvi levá-lo para o Canadá. Também para essa nossa viagem de holidays. E eu amo essa autora, gente. Agatha Christie é uma das minhas autoras favoritas. Eu já li muita coisa dela. Gente, eu já li tanta coisa dela que eu até esqueci o que eu já li. Mas eu já li... Eu acho que eu já li uns 20 livros dela. Mas, assim, o meu preferido, sem sombra de dúvidas, é em Não Sobrou Nenhum. Também gosto de O Assassinato de Roger Ackroyd. E nunca li esse aqui, The ABC Murders. E, gente, parece... Esse livro é com o Poirot. Não é com a Miss Marple. É com o Poirot. E ele tá tentando desvendar esse mistério. Que é um serial killer. Que está matando as pessoas em ordem alfabética. Então, eu não sei se é o nome das pessoas que é em ordem alfabética. Eu não sei se o crime que começa com a letra. Eu não sei. Não sei muitos detalhes. Eu só sei que realmente é por ordem alfabética. E eu li essa introdução. Que, na verdade, é bem curta. Tipo, duas páginas. Mas ele fala que é um rapaz chamado Julian Simons. E ele fala que esse livro aqui é um livro que... Ó, ele fala... Então, os anos 30 parece que foram os melhores pra ela. From the 25 books that she published in those 10 years, an astonishing number find her at the top of her form. Então, assim, desses, né? 25 livros que ela escreveu e publicou nos anos 30. Eles são... São... São um dos melhores que ela já escreveu. Então, a gente tem... E não sobrou nenhum. A Morte no Nilo. Assassinato no Expresso Oriente. Cartas na Mesa que eu nunca li. E The ABC Murders, que é Os Crimes ABC, né? E ele também fala que ele gosta muito desse livro, que é um livro muito especial. Que ele é muito inteligente, assim. É um dos livros favoritos dele, da Agatha Christie. Os Crimes ABC. Como eu disse, eu nunca li. Veremos. Eu gosto de tudo que ela escreve, gente. Eu sou aquela pessoa que lê tudo da nossa dama do crime. E não tem nenhum, não teve nenhum que eu falei. Ah, não gostei desse. De verdade. Então, assim, eu sou fã de carteirinha. Veremos. Também é um livro curtos. Duzentas e poucas páginas. Espero conseguir lê-lo rápido. E também, quem sabe, eu faço um vlog. Talvez eu faça um vlog de lendo essa pilha de livros, né? Quem sabe. Mas é isso, gente. Empolgada também para Os Crimes ABC, da Agatha Christie. E eu não sei vocês, mas os livros dela sempre me dão uma sensaçãozinha de holidays. Não sei. Não sei por quê. Eu não sei. Estranho, né? Assassinato. E aí, eu... Me dá um conforto, assim, também. Gente, eu não sou doida, tá? Mas, realmente, me dá um confortinho no coração. Eu acho que é a forma que ela escreve, talvez. Não sei. Mas é isso. Os Crimes ABC. O próximo, gente, é um livro que eu não sei muita coisa sobre, tá? Ele tá aqui no meu Kindle. Eu acho que eu comentei com vocês no meu vlog da Itália. Quem não assistiu, vou deixar aqui lá embaixo para vocês. Mas eu li um livro que... Assim... É um livrinho mais para a gente se divertir, né? Eu estava empolgada com o outono. E aí, eu resolvi ler o livro de outono. E aí, estava todo mundo falando que aquele livro era a mistura perfeita entre Practical Magic, né? Da Magia e a Sedução. Aquele livro. Esqueci o nome da moça que escreveu, da escritora. Mas também é aquele filme, né? Da Nicole Kidman e da Sandra Bullock. Que é um filme muito bom. Eu, pelo menos, gosto bastante. E aí, essa mistura de Practical Magic com Gilmore Girls me interessou. Muito me interessou. E aí, eu li aquele livro que eu já esqueci. Até o nome, gente. Do livro. In the Company of Witches, eu acho. Vou colocar o link... O link, não. A foto aqui do lado para vocês. Mas aí, eu vi no... Instagram Stories, eu acho. Nem lembro. Que também tem um outro livro. Que é essa mistura de Gilmore Girls e Practical Magic. E o nome é The Unfortunate Side Effects of Heartbreak and Magic. Eu não sei se tem um título em português já. A tradução é... Os efeitos... Os efeitos colaterais. Os efeitos colaterais, né? Side effects de... Os... Gente. Os infelizes, efeitos colaterais de... De, sei lá, decepção amorosa e magia. Mas eu não sei como é que ficou essa... Essa tradução. Vou colocar aqui, caso eu encontre, né? Na internet para vocês. E essa daqui é a capa, gente. Não sei se eu consigo mostrar. Mas é de uma moça chamada Brienne Randall. Nossa. Brienne Randall. Vocês assistem... É... Já assistiram Outlander? Brianna. Brianna Randall. Lembrei de Outlander agora. Porque o... O... O Frank, né? Frank Randall. Era o pai da Brienne. Ah, enfim, gente. Já tô... Eu gosto de Outlander. É... Enfim. Aqui. E eu... A única coisa que eu sei sobre este livro é que... A personagem principal se chama Sadie. E parece que ela é uma bruxa. E parece também que ela tem uma maldição. Que ela tem que ter quatro decepções amorosas. Assim, heartbreaks, né? Ela tem que sofrer por amor quatro vezes. E... O que eu sei é que a avó dela também, que é... Parece que é a matriarca dessa família. A avó dela tá doente com câncer. Terminal. E a primeira desolução... Desolução? A primeira des... Desolução amorosa? Ai, não sei. A primeira decepção amorosa dela. A primeira pessoa que a fez sofrer por amor. Volta para a cidade. E aí eu sei que isso é o que tá acontecendo. A avó dela tá, né? Quase morrendo. E aí esse rapaz volta também. E eu não sei o que que acontece. É a única coisa que eu sei. Esse aqui vai ser o meu livro tranquilinho, sabe? Eu tenho, na verdade, muito livro tranquilinho, né? Eu tenho... Até o ABC Murders e o Pessoasão. Eu não tenho nenhum livro... Nenhum livro... Denso, né? Nessa pilha aqui, nesse Natal. Eu acho que é porque eu quero, tipo, Natal, clima de holidays. Eu quero relaxar. Mas esse daqui, talvez eu leia no avião. Talvez eu termine no avião. Não sei. Porque vocês sabem que o voo pro Canadá daqui da Irlanda é... Gente, a gente fica 10 horas, eu acho, dentro do voo. Então, esse daqui é... Não é a minha prioridade, tá? Mas eu muitas vezes me encontro... Sei lá. Assim, com vontade de pegar o Kindle e ler alguma coisa mais leve no Kindle. Então, pode ser também uma... Um vlog, né? Eu posso comentar aqui o que que eu tô achando desse livro. Num vlog. Não sei se farei vídeo sobre ele da mesma forma que eu não sei se eu farei vídeo sobre os crimes ABC. Eu acho que os crimes ABC tem mais chance. Porque tem mais chance de eu gostar mais deste livro. Do que deste daqui. Mas se eu não gostar muito desse livro e eu... Vir que não tem necessidade de fazer vídeo, eu só comento em um vlog com vocês o que que eu achei dele. Tá? Mas é isso. É o meu quarto livro da lista. Tá? E, gente... É... O meu quinto livro... Na verdade, é um livro que eu já mostrei pra vocês. Nem sem vídeo, mas lá no Instagram eu sei que eu já mostrei. Que é um livro de poemas da Christina Rossetti. Que é uma poeta católica que quem me apresentou foi o Gabriel. E ela é incrível. E ela tem, assim, tantos, tantos poemas maravilhosos. É... O meu preferido, eu acho, é o Goblin Market. Mas ela tem um de Natal. E eu achei assim, né? Eu gosto, principalmente quando eu tô tranquila, quando eu tô de férias. Eu gosto de acordar. E primeiras coisas, né? Que eu leio, assim, quando eu tô nessa... Eu gosto de acordar e ler a Bíblia e poesia. Então, assim, eu faço o meu cronograma de leitura da Bíblia. E depois eu passo e leio um poema, dois poemas. Mas eu não tô nem conseguindo fazer isso. Principalmente nessa rotina de trabalho. Agora as aulas começam mais cedo ainda. Eu tenho que sair de casa mais cedo. Fazer tudo mais cedo. E eu não tô encontrando muito momento. E muito, assim, sei lá. Eu tô sempre tão cansada que eu nem chego na leitura da Bíblia. Ou então eu faço pela metade, sabe? Então, assim, nesses holidays, nessas férias, eu vou realmente focar muito em leitura. E vou tentar fazer as minhas leituras de poesia que realmente enriquecem a minha alma. E eu sei que parece meio brega falar isso. Mas eu nunca fui de ler muita poesia. Eu lia poemas do Edgar Allan Poe. E era isso, de vez em quando, de outras pessoas. Mas eu nunca fui de comprar livro. E já que o Gabriel gosta muito de poesia, ele começou a me mostrar alguns autores. E a Roseli foi, sem dúvida, a minha preferida. E ela tem um poema de Natal, né? Que eu tô muito empolgada pra ler. Que é o A Christmas Carol in the Bleak Midwinter. Tem até aquela música de Natal. Não sei a letra do poema que foi transformada em canção, né? Mas eu vou deixar aqui embaixo pra vocês escutarem. É lindo demais, lindo demais. E eu vou tentar ler um poema por dia, ou dois poemas por dia, agora nessas férias. E é isso, gente. Não falei da Bíblia, né? Mas você sabe que eu tô sempre lendo. Então, não é uma leitura próxima a leitura, uma leitura contínua. Mas é isso, gente. Isso aqui eu tentarei também. Não será... Talvez eu faça um vídeo sobre a Christina Rossetti. Talvez eu traga essa edição aqui e a outra que eu tenho também. Mas não será agora. Então, próximos vídeos eu tentarei postar vídeos de livro. Claro, Persuasão, Os Crimes ABC. Mas também tentarei postar vlogs, sei lá, vlogs de Natal, vlogs de leitura. E espero que vocês gostem. Comenta aqui embaixo se vocês têm interesse nesse tipo de vlog. Tá bom, gente? E eu também queria só falar que talvez eu tenha que finalizar o Vermelho e o Negro também. Nas férias, né? Em dezembro. Vamos torcer pra eu terminar a semana que vem, conseguir já gravar o vídeo. Se o vídeo do Vermelho e o Negro não for com esse cenário aqui, né? For com outro, é porque eu não consegui terminar de ler antes de viajar. Mas espero que eu consiga pra eu poder já gravar esse vídeo e aí não precisar me preocupar com isso lá no Canadá. Mas é isso, gente. Esses foram os meus livros, as minhas próximas leituras. Eu tô muito feliz com essas escolhas. E dá pra ver que eu tô, tipo, sorriso, né? Sorriso tô nesse vídeo aqui. Porque, cara, Jane Austen, Anna Bryn Gables, que eu nunca li, Agatha Christie, já é motivo suficiente pra eu ficar feliz. Um pouquinho de poesia também e um livrinho, não bobo, né? Mas, assim, esses nossos guilty pleasures, esses, sei lá, essas coisinhas mais bobinhas, né? Que a gente gosta de ler também faz o nosso coração ficar mais feliz e cheio, repleto aí de amor e alegria. E é isso, gente. Tô muito prega hoje, mas eu gosto de ser assim. Muito obrigada, gente, por assistir e nos vemos no próximo vídeo.